Oi, Virgem! Tudo bom? Coletivo de Virgem, tudo bem, gente? Vamos para a leitura da semana para vocês? Vamos! Só um recadinho rápido antes. Eu postava todo sábado cedinho as leituras semanais, ok? Há pedidos, eu estou antecipando para sexta-feira à tarde. Às 14 horas eu posto as leituras, ok? Então, fique ligadinho, ligadinho, que sexta-feira à tarde tem os vídeos novos da semana. Tá bom? Se não quiser perder nada, inscreva-se no canal e aciona o sininho, que assim o YouTube te avisa. É mais cômodo, não é mais fácil, certo? Agora, para o YouTube entender que você gosta dos vídeos e quer ser avisado, não basta só inscrever-se e ativar o sininho. Curta os vídeos que você gostar, comente, deixa seu like, assim o YouTube entende do que é que você gosta e ele começa a sugerir para você, ok? Vamos lá, então, para o coletivo do signo de virgem. Virginianos e virginianas, a leitura tem a validade de sete dias, a contar do dia que você chega ao vídeo. Tá bom, gente? É no seu tempo, tá? Muito bom. Vamos lá, então. Deixe aí nos comentários de que cidade você assiste esse vídeo, eu gosto muito de saber. Se a leitura ressoar com você, conta para a gente de que forma ela ressoou aí com você. Compartilhe aí nos comentários suas experiências. É legal essa troca. É muito bacana. Muito bem, gente, vamos lá. Virginiano aí na energia de correr atrás do que quer, trabalhar, conquistar, conquistar sejam projetos novos, mais recursos, melhores salários, uma graduação, pós-graduação, de repente um concurso público, enfim, projetos, tá? Projetos para levantar maior recurso na vida, ou mesmo satisfação pessoal, ok? Uma carta que fala sobre julgarmos a nós mesmos as nossas atitudes, se nós estamos agindo bem com os outros, conosco, com as outras pessoas e com a gente mesmo. Se nós não estamos, de repente, repetindo sempre os mesmos erros, né? Queremos resultados diferentes, mas cometemos sempre os mesmos erros, comportamentos padrão, tá? O objetivo desse tipo de julgamento é você corrigir os erros, valorizar os acertos, aprender com tudo isso e, olha, libertar-se, tá vendo? Sair disso novinho em folha para começar a sua jornada aí, com outro olhar para a vida, tá? Olha só, tá vendo que legal? Uma carta remete a outra, aqui a gente lembrar de quem somos, certo? De onde viemos, nossos valores, nossas melhores memórias e lembranças de quando a gente era apenas uma criança, nem entendia o mundo direito, não é? Um coração puro, no começo da vida. É esse o estado de espírito depois desse julgamento aqui, dessa autoavaliação. Inclusive, fala de perdão também, tá? Olha que sequência é essa, hein, virgem? Olha só. Mais atento à própria intuição, ouvindo a sua voz interior, trabalhando muito mais o lado espiritual, o chamado a trabalhar o lado espiritual, maior conexão com o divino, com as emoções, tá bom? Com mais leveza. Muito bacana. Opa, só coisa boa, hein? Você começou aqui com o cavaleiro de pentáculos, certo? Aqui, aqui alguém que vai buscar, que vai batalhar, não é? Que vem trazendo aqui alguma coisa. E um rei de pentáculos, ou seja, uma jornada aqui, né? Uma jornada de crescimento espiritual, emocional, autoconhecimento, mudanças. O cavaleiro que abriu seu jogo, coisas que já estão a caminho no sentido de recursos, de progresso, de projetos. E um rei confirmando aqui. Alguém já que amadureceu essa questão dos bens terrenos, das conquistas terrenas, seja de dinheiro, perdão, seja de dinheiro, de recursos, projetos. Um amadurecimento aqui, né? Fazer tudo isso com os pés no chão. E busque, como esse cavaleiro, busque coisas duradouras. Recursos duradouros, coisas que não é pra durar uma semana, não. Coisas que fiquem na sua vida por muito tempo. Logo abaixo do julgamento, depois do rei, fala que se essas mudanças, essa evolução não for feita, o próprio universo faz. Então é sempre melhor que nós aprendamos as nossas lições, que a gente faça a nossa lição de casa sozinhos por conta própria. Senão o universo vem e faz. Ok? Que bom, né? Depois de uma torre, se ela acontecer, que também é o universo que faz, um presente que também é o universo que traz. Faz aí a sua lição de casa, que o universo está disposto a trazer a você a centelha divina. Sabe, aquilo que dá início a tudo, a ação, a presença de espírito, a proatividade, o universo te ajudando e vai vir através das mãos de alguém. E eu acredito que vindo através das mãos de alguém, logo abaixo dessa carta, creio que é alguém muito próximo a você que vai te dar um apoio, sabe? Aquele empurrãozinho, aquela ajuda, tá? Olha. Das duas, uma. Ou você acabou de sair de uma situação altamente desgastante, que esgotou você, você ficou com a mente assim, extremamente cansada. Nossa, foi bem difícil mentalmente enfrentar isso aqui. Se isso ainda não aconteceu, ou se já não está acontecendo agora, é possível que você passe por esta situação, tá? Que é o oposto desta, né? Saiu uma embaixo da outra aqui. Aí cada um adapta o seu contexto, né? Aqui uma vibe muito positiva, aqui uma muito difícil. Esta aqui, né? Numa linha cronológica, aqui seria um passado muito recente, né? Aqui um presente. Então, você pode vir a passar por uma situação bem desgastante. Por outro lado, esta carta fala também, 10, né? Número 10, fala de um final de ciclo, uma situação que acabou. Se não acabou ainda, está muito, muito perto de acabar. Essa fase aqui, ó. Que você ficou esgotado. Não tem outra palavra. Mas, outra boa notícia também, que como é um fechamento de ciclo, o que que acontece? Um ciclo novo. Um ciclo novo. Onde você terá que fazer escolhas, tá? Mas, está favorável para você. Olha a luz aí, iluminando o caminho, seja qual for a sua escolha. Você vai ter que atravessar esse portal. Você vai ter que fazer uma escolha. Mas, o universo está te apoiando. Tá? O universo está te apoiando. Olha aí, um rei de... Olha só. Um rei de paus. Cruzando aqui com o as de paus. Um presente que vem através das mãos de alguém. Tá vendo? E aqui, alguém que chama para si a responsabilidade. Tá? Provavelmente aceitando esse presente. De pés no chão. E olha o detalhe. Um rei de paus cruzando com um rei de ouros. Olha. Para você encontrar essa estabilidade que você quer. É com muita ação. Pondo a mão na massa. É realmente fazendo acontecer. Só no plano intelectual não adianta. Tem que pôr em prática. E esse rei aqui, olha. Ele está sentado no trono dele, mas numa posição de quem quer levantar a qualquer momento. Esse rei, ele tem crescimento pessoal. Ele é uma pessoa segura. Que acredita que o crescimento não pode ser só material. Tá bom? Ele trabalha com esse rei aqui. Mas este é um rei mais preocupado com o crescimento pessoal. O crescimento do próprio reino dele. Só que ele não tem muita paciência. De ficar aqui cuidando das coisas banais do dia a dia. Ele quer ir para frente de batalha. Ele quer coisas maiores. E ele vai buscar. Ele é um trabalhador esse rei aqui. Ou uma trabalhadora. Qualquer que seja o conceito aqui. Independe de gênero. Tá bom? Se te falta experiência nisso que você quer fazer, virgem. Mas não falta vontade, né? É só você procurar um rei de paus. Um rei de ouros. Alguém mais maduro, mais experiente que você. Para te ajudar. Porque o universo vai fazer a parte dele. Tá bom? Agora, está vendo aqui essa parte da inexperiência? É alguém muito jovem, né? Que está com muita vontade. Tem o conhecimento teórico. Mas não tem o conhecimento prático. Ok? Ele cruza aqui, ó. Com aquela carta do esgotamento mental. Então, busque ter suporte de gente que tem experiência nisso. Tá? Para evitar, talvez, essa preocupação aqui dessa carta. Ok? Olha só, gente. Embaixo da mesma carta. Uma carta que fala de preocupações que te acordam durante a noite. Que você fica pensando nisso o tempo todo. Se bobear até tendo pesadelos. Ok? Então, olha só. Vamos tentar evitar isso aqui. Vamos tentar evitar isso aqui. Excesso de preocupação. Excesso de pensamento. Pensamento acelerado. Sabe? Olha. Essa é a vibe que você deve buscar. Acreditar. Ser positivo. Alegre. Tá? Porque assim, ó. Veio aqui uma fase bem espiritual, né? De conquistas e tudo mais. De repente, uma lição. Uma mudança. Uma mudança na vida. Tá? Depois dessa mudança, um presente aí do plano espiritual. O fim de uma dificuldade grande. E, em seguida, você tendo que fazer uma escolha. Certo? Um rei de paus, que é o rei da ação. Cruzando aqui com o rei de ouros, que é o rei da conquista material. Da estabilidade do reino. De não querer passar necessidade. Né? Não se esqueça do cavaleiro que abriu sua leitura. Também alguém que vai buscar as coisas e detalhe. Esse é o cavaleiro mais lento de todos eles. Não menos corajoso. Mas é mais lento. Por quê? Porque ele não fica catando pedrinha bonita no meio do caminho. Ele quer coisas duradouras. Como eu disse pra vocês. Assim como o rei, né? Se o cavaleiro quer, imagina o rei. Tá? Olha aqui. Aqui. Mais uma espada. Mas dessa vez eu vou ver como positiva. Porque aqui fala, olha só. O cavaleiro de ouros abriu a sua leitura. E o cavaleiro de espadas vem fechando. Então, assim, ó. Pra que você tenha suas conquistas. Essas batalhas que você precisa travar. Pra melhorar de vida. Você precisa trabalhar a sabedoria. Um certo distanciamento. Lógica. Imparcialidade. Objetividade. Tá certo? Que é pras coisas darem certo. Ok? Muito trabalho. É trabalho. Vai ter que trabalhar. Vai ter que se mexer. Tá? Mas assim, tá favorável pra algumas conquistas. Com escolhas envolvidas. Ok? Trabalha o mental aí. Trabalha o seu mental. Pra sair dessa vibe de preocupação. Pensamento acelerado. Ok? Pra você vencer com sabedoria. Tem muita espada aqui. Acho que faltou planejamento. Tá? Em algum momento aqui. Faltou planejamento. Faltou mais pé no chão. Faltou, talvez, ouvir conselhos. Alguma coisa, virgem. Uma coisa meio de altos e baixos, né? Altos, baixos e aqui. Dois cavaleiros fechando. Um abriu e dois fechando, senhor Jogo. Três cavaleiros. Cavaleiro fala muito de trabalho, né? Tá? Então, é trabalhar. Pra angariar recursos, mas por coisas duradouras. Com alegria, com paixão, mas com lógica. Vai ter que encontrar o equilíbrio dessas três coisas aí. Pra ser bem sucedido, tá? Vamos lá, virgem. Olha que legal. Um as de paus. Olha, fechou o seu jogo com cavaleiro de paus. O as de paus é um presente que diz assim. Que você vai... O universo, né? Porque todo as é um presente. Então, o universo já te deu aqui um as de paus. Quer dizer, eu vou te ajudar no que diz respeito a começar algo. Partir pra a ação. E aqui, ele disposto a te ajudar. Se você fizer sua parte. Te ajudar a ter clareza de ideias. Se livrar disso aqui. Tá? Se livrar disso aqui. Ok? Compensar a sua pouca experiência. Como eu disse. Um presente aí pra você ter mais clareza de ideias. Que ótimo, não? Eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Então, eu vejo que tem muita espada aqui. Tanto aconselhando você a agir com lógica. Com a razão. Com imparcialidade. Como também dizendo que muitas preocupações foram por falta disso aí. Por falta de um pouco mais de planejamento, talvez. Sabedoria. Tá bom, virgem? É isso. Um grande abraço pra você. Se gostou da leitura, deixa seu like. Eu já agradeço desde já. Ok? E é isso. Beijo, virgem. Tchau. 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 Tchau.